Aliás, eu quero que, antes de falar sobre essa ocorrência, eu quero que você veja uma imagem aqui. Pode me acompanhar, Ricardo? Dá uma olhada aqui. Aliás, Mari Verdun, o que você acha que tem nesse caminhão? Suco de cevada! Suco de cevada? Será, Rick? Arrisca o palpite aí? O que você acha que tem nesse caminhão? Ah, com certeza não era coisa boa, não. Não era coisa boa, eu acho que, né? Chocolate, chocolate boa essa aí, ó. A gente está mostrando imagens aqui de um carregamento. Está em uma carreta, muito bem acondicionado. Puxa, bastante coisa. Está bem embalado, está bem embalado. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Olha, a gente vai mostrar aqui que esse carregamento, nada mais, nada menos que... Muito bom. 10 mil maços de cigarros, é mole? 10 mil maços de cigarros apreendidos aí. Hã? 410 mil maços de cigarros. É 410? Não é 10 mil? 410 mil. 410 mil maços de cigarro. Você quer para consumo? Pode ser. Pode ser, né? É consumo próprio. É consumo próprio. É consumo próprio. Pode ser, meu amigo Ricardo. Olha, tem que fumar pelo menos um pacote de cigarro todos os dias, a vida toda, para dar isso aí. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, inclusive, não acreditou nessa conversa de que seria para consumo próprio. E houve essa apreensão que foi feita durante a madrugada de hoje, em Água Clara. A apreensão aconteceu no quilômetro 141 da BR-262, quando os policiais deram ordem de parada para o motorista e o condutor não obedeceu. E daí, a polícia, logicamente, fez essa carreta estacionar. Saiu, o motorista saiu correndo para o matagal, às margens da rodovia, ele fugiu e abandonou a carga. Essa carga aí, a equipe da polícia, então, fez a vistoria no caminhão e encontrou essas centenas de caixas. Mas a origem, logicamente, é paraguaia. E todo esse material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Campo Grande. É muito cigarro, né? Eita! Olha, o Hospital do Amor vai ficar lotado se um cara pegar essa... Toda essa carga aí. Que coisa, né? Já não bastam as drogas, agora tem também o cigarro.